Tá ruim. Eu acho que tá bem ruim o negócio aqui. Gente, eu tô tão chocada com esse local que vocês vão ver, Nena. Meu Deus, é tudo branco. Quantas candida não uso pra limpar esse negócio aqui. Eu não sei o que falar. Mas eu queria falar que sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho conversar a Grécia. E, graças a uma porção em mim, eu sou minha criança. É, agora que eu tô. Porque você tá filmando, tá fazendo um monte de coisa. Tá falando que tá com fome e não vai comer. Ai, gente. Graças a ele, ele assistiu pra gente ver. Porque ele tava, não, depois a gente vai, depois a gente vai. Queria ir no meio do ano que vem, muito longe. Você vai fazer uma coisa dentro desse mundo, tá? Depois de você. Te amo. Eu até ia achar. Mudaram a gente de quarto. Olha isso. É que agora a gente acabou de abrir a mala, esparramou tudo. Olha aqui como é. Olha essa piscina. O que é isso, cara? O tamanho da piscina num quartinho só. Uma vista uó. E você no celular do lado. O que é no celular, cara? Eu estou com uma câmera. Isso aqui é celular? Não é. Tem um... Que bicho que é esse mesmo? Periquitucano. Periquitucano? Sei o rápido que é isso. Gairota, né? Não. Ah, isso aí é pericano. Olha o... Pericano? Não é? Pericano. Então ele vai acabar? Aí aqui tem o primeiro quarto. Ó, cama, varandinha, jacuzzi. Só preciso disso para viver. Aí aqui tem um closet. Um closet. Outra pia, espelho, box, banheiro. É isso, gente. Como que faz com uma coisa dessas? Conta pra gente, como que faz? Não faz, né? E outro quarto. Que tem até um... Olha isso. Olha o tamanho dessa jacuzzi. O quarto. Um sofazinho. E uma varandinha. Apenas estamos perdidos. Muito perdidos. O cara de cachorro de São Paulo. Eu sou ele de São Paulo. Vai latim português. Cara! Da hora. Ele olhou mesmo. Olha aqui como que é o meio de transporte. Amor, a criança voltando da escola. Apertada no negócio. Aqui é tudo tão branco, tão branco, que a gente acha que chove candida. Amor, é sério, não é possível. Como que as coisas são tão brancas, eles não devem pintar? Eles não devem pintar toda hora. Não é possível. Aí agora a gente vai escolher o cardápio. Vamos lá. E as telébricas. 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 Agora a gente está indo para a Santorini. Aí se liga no ticket. Então. Se eu não tenho no home, não sabe nada. Nada. Oi. Meu Deus, que medo. Ai Jesus Christ. Caraca, é tipo um ônibus. O povo sai correndo. Olha isso. Vem moto dentro. Olha os carros saindo. Meu Deus. Um monte de carro. Meu Deus. Tá muito engraçado isso. O povo desesperado. Não, ele não tem fila ou copo. É simplesmente chegar e entrar. É escuro. Não é? Parece escuridão lá dentro. Eu não estou entendendo. Eu estou ficando com... Assim, sei lá. Mano, parece um estacionamento. O que é isso? Amor. O que é isso? Parece a mala que... Amor, fideu. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. O que faz com a mala? Não faço ideia. E onde a gente fica? Eu não faço ideia. O que é que a gente faz? Amor, só a mala ficou ali, ó. Tadinha. Tadinha. Ai, meu Deus. É então, a mala de Louis Vuitton aqui, mal fina. Parece o metrô da série. Da Luz, top size. Que vista maravilhosa, hein? Só que Deus do céu. Chegou aqui no hotel. Muito bem recepcionado. Muito bem. Eita, já bebi mais que você. A chocena, né? Estamos bem. Estamos tranquilos. Eu chego bem. Ah. Bom dia. Eu acordei assim. Porque ontem eu fui pedindo em casamento. E aí? Olha, a glória é plena. Desse jeito. Mentira, já acabei de passar alguma coisa na cara. Mas eu estou assim. Nem a cara eu fichei ainda. Quem sabe o anel? Olha. Vê se dá pra ver. A gente está doida. Vou casar. Vou casar. Vou casar. Amor. Amor, pega aqui a minha ficha que não caiu ainda. Eu achei macerda. Oi, noiva. Bom dia. Bom dia, meu. Tudo bem, noiva? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo bom com você. Filmou tudo aí? Mostrou como foi lindo. A ficha vai cair. Quando a gente tiver, notar. Tchau. Tchau. Oh meu deus! Te amo! Te amo muito! Eu vou mostrar um pouco do quarto pra vocês E eu tô... ainda não caiu a ficha, tá? Só pra vocês saberem Aqui ó, eu cheguei e tinha bexiga Tinha pétalas, primeiro que eu falei O que que são essas pétalas no chão? Aí eu olho pro céu e tem bexigas Pro céu não, pro teto Aí ali, é que tava gostado que a gente comeu Mas tinha um bolo, frutas Eu falei, hum, tudo bem Aí um buquê E esse buquê lindo Lindo, maravilhoso Aí, olha esse co... Eu só quero uma casa assim Aqui é a varanda do negócio Eu não tô... Tem essa piscina aqui com... É... Borda infinita que fala, né? Aí aqui tem um quarto Olha isso Nossa, que gelo aqui dentro Ó, aqui... Ai, aqui abre também Eu tô fazendo uma mágica aqui e ele vai abrir Ah, mano... Fala sério A vida é essa Nossa senhora Tem esse quarto aqui, Mara Enfim, ali tá bem o amor da minha vida No meio dessas bexigas Vai vazinha na bexiguinha Que é você, gavazinha O que você vai fazer? Vai essa vazinha, vai amor Vai essa vazinha, vai amor Vai ser engraçado você Eu não sei fazer Suga tudo Vai, engole Não foi Eu não sei fazer O que que tá acontecendo? Eu nunca tinha feito Eu tô arrepiada Olha aqui Aí ali tem mais um banheiro Aí aqui, rapidão Só vou mostrar Puta que susto essa porta Aí aqui é o quarto Cheio de pétalas também Aqui a cama Aqui a varanda que tem jacuzzi Que a gente simplesmente estava tomando Champagne Aqui o que? Pobre é assim, né? Muda da favela Mas a favela não sai dele Porque a gente deixa os biquinis secando onde? Na varanda? Aí aqui Olha esse Eu queria ter ligado isso aqui, ó Não liguei Só servir pra colocar a toalha suja Tá bagunçada, né? Porque a gente no fim Deixou uma baguncinha Sorry Enfim, aqui tem essa vis E aí Você acha que acabou Tem essa escada Amor, vem comigo Eu tenho medo Olha isso Tem umas pedras Umas rochas Isso aqui, ó Vai trocar, viu? O banheiro é isso aí, ó Compra É da Ribocle Eu acabei de usar, é novo Nem tirei Vai trocar com a outra Vai fazer outro skin Mas seria uma boa ideia Vou trocar, hein? Rebocle E aqui tem outro quarto Outro closet Outro banheiro Cadê a luz? Olha aí Oxê Ah, porque tá sem cartão Sem cartão Vai, vai Enfim, olha que maravilhoso Ai, aqui tem a cama Um sofá E outra varanda E isso aqui é um quarto, né? Só pra sabermos Acho que faltou uma churrasqueira aqui Na laje Não quero voltar Não quero voltar Me trouxe agora ruim Me trouxe agora ruim Me trouxe agora ruim Então você vai comigo Eu acostumo Ai, tô com muito calor Mas acho que resumindo, né? A única coisa que mudou Nessa viagem É o que? É... Que eu cheguei assim De um jeito E saí de outro Entendeu? Se inscreve aqui no canal Pô, gente lê Dá o like Compartilha pros migos Comenta aqui E é nóis!